Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre minhas flores de maio que estão florindo novamente, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, que graças a Deus está tudo bem, tá? E me desconcentrei um pouquinho por causa do passarinho cantando, porque aqui, gente, vem todo tipo de passarinho para o meu quintal, ou seja, dá para perceber por conta das árvores, ó, filmar bem ali, ele lá correndo, não sei se dá, lá no fundo, viu? Aqui tem passarinho demais, para todo quanto, eu não sei se aquilo é um João de Barro, uma Sabiá, que aqui tem todos os tipos de passarinhos soltos que ficam vindo para cá. Gente, então, olha as flores de maio, não poderia deixar de estar mostrando para vocês novamente, essa, eu estava ansiosa, esperando, ela, é, as outras abrirem mais, mas essa daqui antecipou e abriu mais, é, primeiro, que as outras linhas brancas, né? Igual eu falei lá, tipo uma cor de abóbora, um salmão, coisa assim, não sei se está dando para focar direitinho, porque hoje o tempo está meio nublado aqui, ao mesmo tempo, ela está, ao mesmo tempo, está saindo sol, nubla e sai sol. Então, pessoal, não está dando para focar direitinho, vou ver se eu consigo focar, e ela pegou essa daqui, é aquela que eu peguei e fiz a mudança para vocês, está vendo, lembra? Que eu falei que não tinha florido, igual eu falei para vocês, algumas plantas, gente, vem entrando muito, dá para vocês perceberem, né? Aí são algumas plantas, assim, que eu falei para vocês, que não tinha florido, eu pensava que não ia florir esse ano, e o que aconteceu? Acabou florindo, para a minha felicidade, né? Eu dei um novo substrato a ela, uma nova vasilha maior e acabou acontecendo isso, floriu novamente, novamente, novamente não, porque ela não tinha florido, ela floriu, né? E a minha branca, ela floriu novamente, como vocês estão vendo aqui, aí eu queria deixar ela abrir mais, né? Mais botões, como vocês estão vendo aí, tem bastante botões, eu queria deixar florir mais, para poder estar deixando, para mostrar para vocês, mas futuramente vou estar mostrando. Gente, é botõezinhos, carregou como se fosse a primeira vez, mas é a segunda vez, como vocês estão vendo. E olha só, essa daqui é linda, essa daqui foi minha comadre que me deu uma gaia, ela tem, ela, nossa, acho que há uns 15 anos que ela tem a flor de maio dela, é bastante tempo, né? Então, algumas pessoas, às vezes, aqui já são flores que mochou, mas eu estava esperando abrir mais flores, assim, algumas pessoas estão me perguntando sobre molhar, como a rega delas e sobre a rega e sobre o substrato, sobre o cuidado e sobre o sol. Gente, aqui, a minha fica aqui, ó, nesse cantinho, embaixo do meu pédio romã, a meia sombra, então, ela, eu molho ela, estou molhando ela mais um pouquinho, não muito, não encharcando, como dá para vocês ver aí, a terra está um pouco molhada, mas não está encharcada, dá para vocês ver, dá até para sobreviver uma somambaia junto, ó, entendeu? Então, não é aquela, nem estou encharcando demais, para não estar se quebrando os gominhos, o outro vídeo, acho que já chega aos 55 mil visualizações, é muita visualização, né, gente? Acho que tem um, deve ter uns dois meses que eu coloquei, eu acho que eu coloquei no último mês de maio, né? Então, é, fico muito feliz, muita gratidão por todos aqueles que estão vendo os vídeos. E, assim, não faço muda delas através de, não faço muda através de sementes, faço, assim, através de estacas, tá? Bem fácil para continuar apegando. E eu estou mostrando aqui, eu vou levar ela para ali, para mim, está mostrando algumas coisinhas e explicando algumas coisinhas a mais para vocês, tá bom? Porque lá eu vou poder estar mostrando algumas coisinhas a mais para vocês. Então, pessoal, igual eu estava explicando para vocês, é, já, a minha já deu semente, já, mas eu nunca consegui fazer mudas através de semente. Para falar a verdade, hoje os passarinhos estão bem animados, mas para falar a verdade, é, não sei se todos nós precisamos, sabe? Mas é de longe, assim, ao longe, as vai e vem. Mas, para falar a verdade, eu nunca consegui, olha só, eu nunca consegui, né, fazer muda através de semente. Já deu semente, sim, a semente é isso aqui, ó, esse partezinho aqui. Mas, eu nunca consegui fazer, é, fazer nascer, é, propagação através da semente. E também aqui, nunca, assim, algumas coisinhas, assim, que nasceram cactos através de semente. Já comprei através de seita, que hoje está animado, meu quintal. Aí, gente, então, é, já consegui, sim, fazer, é, mudinhas, assim, semente de cacto, mas não tive muita sorte, não foi para frente. Já comprei o cacto da orquídea, mas não, infelizmente, não tive sorte. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao assunto da flor de mar. Olha, ela é linda, ela é uma, é um, tipo uma cor de abóbora, um salmão, sabe? Não dá para definir. Então, as flores muito delicadas, muito bonitas. Aí, ela deu esse botão, essa rosa. Aí, deu essa. Aí, deu essa daqui, tá? Aí, deu essa. Eu queria deixar a flor ir mais, mas como foram poucos botões, eu fiquei com medo dela murchar, por o tempo estar muito ventanoso e seco, né? Aí, fiquei com medo de deixar ela, ela acabar pegando e... E, tá murchando, eu não vou demonstrar para vocês, né? Minha ansiosidade também é demais. Como vocês sabem, fica ansioso para mostrar para vocês. Eu estou procurando aqui a procura de botõezinhos. Foram poucos, mas floriu. Então, para vocês estar sabendo aí, gente, deu um novo substrato, como estou ensinando lá no outro vídeo. É, dei uma nova vasilha mais maior, tá? E isso, ela, a natureza, ela, a natureza agradeceu, colocando florzinhas que, praticamente, nós estamos quase no mês de agosto. Como eu já falei, já tive flor de maio que já floresceram até mês de agosto, gente. Tem a flor de outubro, mas eu nunca vi. Eu tenho uma paixão. Eu queria, eu gostaria de um dia futuramente ter, possuir. Nunca nem vi, já vi muitos em vídeo, mas, pessoalmente, eu mesmo ver, nunca vi, não. É, mas, é, muitas pessoas comentam que na cidade não tem a flor de maio, igual a minha, aqui na minha. Já não tem a flor de outubro, sou apaixonada, acho muito bonito, acho um canto. Então, é, olha só que tanto de botõezinhos, gente. Gente, amei a sombra, período que está florindo, um pouquinho de água a mais, não enxergue o substrato, tá? Substrato para suculentas e aquele cuidadozinho, olhando o substrato se está seco e observando, se tiver precisando de uma vasilha muito enraizada, dê uma nova vasilha, dê um novo substrato. E vou estar falando também sobre quando vocês comprarem também, para vocês não estarem trocando logo de imediato, chegando e já dando uma nova vasilha. Vocês peguem e, é, deixa a floração, deixa florescer, deixa acostumar o novo ambiente. Aí sim, quando vocês sentirem que estão precisando de uma nova vasilha, aí vocês vão poder estar dando uma nova vasilha depois da floração, tá? Não vai chegando de imediato, já trocando de vasilhas, já dando um novo substrato. Não precisa desmanchar o torrão que ela vem na vasilha. Basta você dar só uma vasilha melhor e completar aquele substrato, tá bom? Eu sempre faço isso, que você vai estar tendo uma... E, uma, elas, assim, é mais difícil de estar destroncando os tronquinhos, igual eu expliquei lá no outro, que ela destronca os tronquinhos assim, por molhação demais, né? Mas, se vocês, depois, com determinado tempo de acostumação, que elas estiverem bem acostumados, gente, aí vocês vão já estar acostumados ao modo de cuidado de vocês. Então, ela vai estar já adaptada ao molhação, à rega, como vocês estão adaptando ela. Então, vai ser mais pouca preocupação se vai estar molhando demais. Não estou aconselhando regar demais, mas estou aconselhando que ela esteja adaptada aos seus cuidados. Aí, vai ser mais difícil ela estar quebrando os gominhos, assim, porque acontece isso geralmente sempre quando a gente compra ela, logo de imediato que a gente vai chegando, aquela paixão chega, né? Está, assim, bem carregada. A gente já vai querendo estar molhando, cuidando para as flores não estarem murchando, né? Aquela ansiosidade toda. Aí, então, não aconselho vocês a estarem fazendo isso, não, tá bom? Vocês deixem ela numa nova vasilha. Se vocês quiserem dar uma vasilha mais bonitinha, pode botar em cachepós, né? Para poder dar um novo visual que elas merecem. São lindas. Aí, vou estar falando também. Olha, quer ver? Bem aqui no cantinho, ó. Isso aqui foi uma gainha. Já perdi muita flor de maio. Ai, igual eu estou falando, a ansiosidade era demais. Quando chegar, já queria... Ó, essa daqui, ó, é um rosa pink. Não está dando para fora. Ó, é um rosa pink. Isso é uma gainha que quebrou, né? Ó. E eu coloquei aqui, tá vendo? Essa gainha aqui, ó. Quebrou e eu coloquei aqui. Então, ela está indo aqui lutando. Ela já não está sobreviveu. E os meus cuidados se adaptando. E vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui foi uma que eu cheguei na ansiosidade. Já está começando a florear agora. Praticamente estamos... Acho que hoje é dia 25, né? Então, quase no mês de agosto. Faltando uns seis dias para o mês de agosto. Gente, é vermelha. E cheguei. Estava cheia de botões. Acho que foi quando eu comprei minha flor da rosa do deserto. Cheguei na ansiosidade. Corri mudando ela de vasilha. Esqueci de todos... Todas as normas. Cheguei e corri e troquei de vasilha. Porque eu queria colocar na mesinha dos cactos. O que aconteceu? Os bicinhos caíram os botões e as flores todinhas. Mas agora, ó. Voltando a florear de novo. Praticamente mês de agosto. Vermelha. Quando ela florear, eu mostro para vocês. Gente, o vídeo está ficando enorme. Então, pessoal. É isso. Essas informações aqui que eu tenho sobre a minha flor de maio. A meia sombra, tá? Olhando sempre o substrato para ver se não está muito seco. Não deixar sol direto. Porque elas não gostam muito. Pelo menos as minhas. E... Olha, gente. A minha aqui. Outra formação. A minha aqui. Branquinha. Essa daqui, ó. Já está meia rosadinha. Não sei se está dando para focar direitinho. Algumas pessoas comentaram no comentário do outro vídeo. Que às vezes é porque deixa elas próximas. Alguma planta que tenha a flor vermelha. Realmente fica perto de uma flor vermelha. Olha só. Realmente fica perto de uma flor vermelha. As begônias. Vai que ela puxa as tintas, né? O passarinho está doido para gritar aqui. Então, pessoal. Eu estou mostrando para vocês. Vou dar uma visãozinha aqui. E o passarinho doido para tomar a vez. Então, pessoal. Eu vou dar uma filmadinha aqui. Vamos ficar filmando outras coisinhas aqui. Para estar explicando para vocês. Porque tem uma pessoa que está perguntando para mim. Sobre as... Algumas coisinhas. Eu vou estar falando. Ela está perguntando sobre a orelha de elefante. E uma está perguntando sobre a samambaia. Só que eu não sei realmente qual é a samambaia que ela está falando. Vou mostrar algumas minhas. Se for, depois ela vai estar me falando. Eu não vejo, tá bom? Gente, muito vento. Muita poeira. Sabe? E o passarinho está uma felicidade só. Acho que você está pensando que vai chover. Ai, gente. Olha. A minha... A minha venca, né? Eu vou estar mostrando aqui. A minha venca, gente. A minha cebolinha. Está uma teimosia aqui só. Ela só quer subir aqui. Ela só quer ficar subindo aqui nesse araminho. Eu desço ela. E ela quer enramar para a frente. Eu não sabia que ela enramava. Olha só. Ela está toda retorcida. Porque eu estou cansada de desenrolar ela. Para ela descer. Eu quero que ela desce. Ela só sobe, gente. Carnívoro do meu filho eu coloquei para cá. Que eu vi lá no vídeo. No momento eu esqueci dela. Eu acho que é eu e minhas plantinhas. Que ela gosta muito de água. Então, deu para perceber que eu acho que ela gosta de um super estar mais encharcado. Então, eu trouxe ela me assombra. Deu para perceber que ela gosta de... Então, é... Ficar assim, mais... Um lugar mais tranquilozinho, mais fresquinho. Então, pessoal. Essa é uma baia que eu tenho aqui. Que eu não mostrei na área. É essa. Que foi o meu esposo que me deu no dia das mães. Está meio feirinha. Mas também eu observei uma coisa. Quando eu trouxe ela para cá, que eu troquei ela de vasilha. Ela estava bastante cheia de adubo químico. Então, estava queimando ela. Aí, está meio fraquinha. Está indo aí devagarzinho. Espero que ela se recupere. Eu não tenho muita sorte com essa somambaia da raiz assim, mais grossa, não. Aqui meu chifre de viado, tá? Vou mostrar todos. Porque eu não sei qual é que ela está falando. Aqui essa outra que eu mudei. Tipo no ninho que eu fiz. Aí, vou mostrar aqui. Tem essa outra aqui. Que eu não sei assim. Aqui está minha jiboia toda empoeirada. Aí tem essa outra avenca. Tem essa outra aqui, ó. Eu não sei realmente qual é que ela está falando. Mas, depois ela vai estar me dizendo. Tenho essa. Aqui. Também é uma samambaia. Tem essa daqui. Gente, as outras samambaia tem essa aqui, que é um asplênio. Tenho essa aqui. E as outras samambaia são aquelas que estão na área. E algumas mandei para a casa da minha filha. Então, pessoal. Vou filmar aqui para vocês, ó. Muita florzinha. Meu filho está aprontando ali no tambor de água. Olha, muita florzinha no meu colar de rubi. Florzinhas aqui. Florzinhas aqui. Vou mostrar aqui a minha florzinha, sabe? Dá uma visãozinha aqui. Muita florzinha aqui. Estou amando as minhas florzinhas, gente. E o vídeo ficando grande, né? Aí, essas daqui. Aí, gente. Essa florzinha aqui, olha só. Ela está começando a dar uma escurecidinha. Tá? Nas flores. Eu acho que ela vai vermelhando conforme vai passando determinado tempo. Eu acho que ela já vai abrindo assim, meio desbotadinha. Aí, depois ela vai dando uma coloração. Deu para perceber isso? Gente, eu quero mostrar umas coisinhas. Essa daqui, essa coitada aqui caiu. Sabe? O coração fica, chega a ficar apertado quando acontecem essas coisas. Aí, quero estar mostrando também. Olha só. Gente, eu quero estar mostrando aqui umas coisas aqui. Gente, repara. Meu filho corre no meio do quintal, sabe? Férias. Eu disse, é, a última semana estão voltando para a escola. Gente, eu quero mostrar. Olha os morangos. Tirei as invasoras que estavam aqui. O sol saindo. Aí, deu um assim, meio murchinho. Mas, porque eu repuxei a raiz dos matos, né? Que estavam invadindo aqui. Gente, esse ripsales aqui meu é peludinho. Quero mostrar a novidade. Gente, olha os morangos. Muito morangos. Gente, quero mostrar uma novidade no meu ripsales. Aqui. Esse aqui é peludinho. Gente, eu tenho umas cinco espécies de ripsales. É porque mostra... Gente, olha a novidade. Não sei se vai dar para focar que o sol deu o ar da graça. Até agora. Estou procurando aqui. Gente, eu vi hoje na hora que eu estava tirando. Gente, olha a florzinha. Olha só o jeito da florzinha. Ela parece que é uma florzinha assim. Acho que vai sair rosa. Olha só, gente. Gente, olha só que graça, gente. Ele fica aqui meio escondidinho. É do peludinho. Ele fica aqui meio escondidinho. Esse ripsales meu é o cacto macarrão. Que alguns falam por nomes populares, né? Olha só a florzinha bem aqui, ó. Tá vendo? Acho que vai dar bastante florzinhas. Esse daqui é outro cacto ripsales. Com uma frutinha. Tá vendo? É diferente. E vou estar mostrando uma coisinha ali para vocês. Tá vendo, gente? Muito morangos. Deus menino que ama. Aqui, ó. As florzinhas. Não vejo a hora de estarem abrindo. É uma ansiedade só. E é por isso que o vídeo fica grande. Tá vendo? Gente, olha aqui. Esse outro ripsales aqui. Esse daqui não desce. Não fica pendente. Ele fica descendo. Eu estou procurando um meio de focar aqui direitinho. Bastante florzinhas também, tá bom? E vou mostrar aqui. Esse aqui é um outro ripsales. Meu menino. Tá que bagunça ali no tambor de água. Tá? Então, pessoal. Vou dar uma visualizadinha para vocês aqui, ó. Não está dando para focar. Esse daqui está querendo abrir. Olha. Não dá para focar direitinho por conta do sol. E o vídeo está imenso. Vou correr agora. Visualizando aqui, gente. Olha só que linda. Olha como está linda e grande. Olha só. Vou descer, descer, descer. Olha. Então, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. O carinho de vocês. O carinho. As palavras de carinho. Todas muito assim. Palavras que me deixam muito feliz em saber que vocês estão gostando, tá? Gente, sejam muito bem-vindos àqueles que estão inscritos, àqueles que estão chegando, àqueles que queiram se inscrever, inscrevam, apertem no sininho para receber novas notificações, compartilhe, dê seu like e façam suas perguntas se quiser perguntar, tá bom? E fique à vontade. Vocês não ligam não que é meu menino aqui aprontando, jogando água aqui para todo canto. Então, olha, gente. Olha só aqui, olha. Que graça, olha. Na minha cadeira. Olha o tamanho. Olha esse daqui. Olha só o tamanzão, gente. Já quebrou. Não pode nem friscar. Então, olha só. Ai, eu quero mostrar para vocês algumas folzinhas. Aqui dando uma passadinha. Sabe como sempre gosto de dar uma passadinha aqui para vocês dar uma visualizada, gente? Imerso o vídeo. Ai. Olha só. Ah, rapidinho. Antes que eu estava me esquecendo. Gente, minha menina fez para mim um Facebook. Ainda não estou mexendo nele bem porque ela está começando a me explicar, tá? Eu vou falar o nome. É Iraides Araújo Dias, tá? Para vocês estar indo lá dar uma visualizadinha. Aqueles que quiserem conversar comigo, tá bom? Não vou estar aprendendo. Não vou se prometer logo de momento de ir conversando, não, tá bom? E olha as florzinhas. Bem delicadinhas assim, ó. Assim, meio rosadinha. Bem delicada. Outra florzinha aqui. Olha só. Que graça. Então, dá uma visualizada aqui. Não vou pegar muito lá atrás, não, porque o meu filho está ali aplantando, tá? Não está dando... Ah, focou. Sabe? Olha só. Florzinha. Aqui vai abrir também mais florzinhas. Aqui, está vendo? Olha. Olha, gente. Gente, que gracinha. Está ficando bem vermelhinha. Olha. Vocês estão vendo para focar a gerenciada. Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente. E até a próxima, viu? Tchau. Espero que vocês gostem, tá? Tchau. Ai, gente. Rapidinho. Tanta coisa, gente. Rapidinho. Vou mostrar uma coisa aqui rapidinho para comentar aqui para uma pessoa. Gente, uma pessoa estava me perguntando se há a orelha de elefante. É normal soltar esse pozinho branco aqui, ó. É normal sim, gente. É dela mesmo, tá bom? Ela estava perguntando se era alguma coisa errada que estava acontecendo. Não, isso é normal. Não se preocupa. Eu passei o dedo e já tirou. Isso é dela mesmo, tá bom? Eu peguei essa mais escondidinha aqui porque ela tem mais pozinho, tá? Então, tchau, gente. Beijos.